Olá! Responder à consulta pública do Plano Plurianual é a maneira mais efetiva de participar da construção de uma Canaã Melhor. Se você chegou até aqui, é porque quer fazer parte da mudança. Muito obrigado! Vamos lá! Para responder ao formulário, é muito simples. Na primeira fase, preencha seus dados pessoais, nome completo, idade, sexo, número de telefone, nível de escolaridade e bairro onde mora. Não deixe nada em branco, ok? Em seguida, escolha a área que você gostaria de opinar. Clique. Logo abaixo, digite sobre o problema que você quer resolver. Depois, digite a sugestão de solução. Envie sua resposta e pronto! Sua participação foi registrada. Se quiser responder sobre um novo tema, é só clicar em Enviar Nova Resposta e responder novamente o formulário. Vamos construir o amanhã juntos? Então, mãos à obra! Prefeitura de Canaã, cuidando das pessoas, construindo o amanhã. Prefeitura de Canaã, cuidando das pessoas, construindo o amanhã. Prefeitura de Canaã, cuidando das pessoas, construindo o amanhã. Prefeitura de Canaã, cuidando das pessoas, construindo o amanhã. Prefeitura de Canaã, cuidando das pessoas, construindo o amanhã.